Salve galera, aqui é o Yamazaki, estamos aqui hoje com mais um vídeo com o nosso canal aqui do Ark Survival Evolved Hoje eu vou ensinar aqui a vocês como que eu faço aqui uma base aérea bem bacana, tá? Pra você que joga o PVE, é uma base bem legal, legal e bonita Você vai ter uma vista bem privilegiada do mapa aí Além de ter uma vista privilegiada, você vai poder se deslocar aí pelo mapa com essa base Então a base além de aérea é uma base móvel Eu vou ensinar aqui também, né, pra você aí te dar umas dicas pra quem joga o PVP É uma base bem estratégica, porque você vai conseguir esconder ela aí em alguns cantinhos bem legais aí do mapa Que as pessoas vai ser difícil de te encontrar Então o PVP é isso daí, né, a gente tem que tentar se esconder, principalmente se você joga solo como eu, né É difícil a gente construir uma base muito grande, cheia de defesa, sem ser destruído por tribos grandes Então vai ser bem legal as dicas aqui pra quem gosta do PVP também Então, preparar um conteúdo bem legal pra vocês, então já vai dando joinha pra fortalecer o nosso canal também, né O YouTube ajudar a gente a divulgar os nossos vídeos E se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí, já se inscreve também Ativa o sininho pra não perder as próximas notificações, próximos vídeos, né Que eu comprei um material bacana aqui pra gente fazer alguns unboxings Então tá chegando algumas peças pra gente aqui Eu vou ajudar vocês a configurar o seu computador e também dar algumas dicas de montagem de PC Game Então, bora lá, acompanha o nosso canal e bora pro vídeo, pessoal Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é de um Quetzal, tá? Eu? Ô, Yamazaki, me ajuda aí Onde que eu vou conseguir um Quetzal? Calma, cara, relaxa Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, pessoal, nos cards aqui Um link de como você consegue aí um Quetzal de várias formas diferentes, né Então, entra lá no nosso vídeo, confere Você vai conseguir o seu bem tranquilo aí Assim que você tiver o seu Quetzal, né Você vai precisar da sela, a plataforma dele também Que é essa sela aqui, né A gente vai precisar de equipar ela aqui, ó Bem legal aqui, ó A gente vai precisar dessa sela Essa sela, você vai desbloquear ela aqui, ó É, no nível, o quê? No nível 97 97? Que isso, cara? Tu é doido, 97 demora pra caramba Como é que eu faço pra pegar nível 97 aqui nesse jogo? É, nesse caso, realmente, eu não vou mentir pra vocês, pessoal Pega o nível 97 em servidor oficial igual ao jogo Não é tão rapidinho assim, não Demora um pouquinho, mas Existem algumas estratégias aqui, né Que se vocês quiserem, pra esse vídeo não estender muito Eu faço num outro vídeo Se vocês quiserem, deixa no comentário aí Eu vou passar algumas dicas pra vocês De como subir de nível mais rapidamente Tem algumas formas, né Se vocês quiserem, eu passo pra vocês também Só deixar aí no comentário Bom, tendo agora o Quetzal e a sua base plataforma Já pode subir aqui no ar, né Pra gente começar a nossa montagem Escolher esse lugar aqui Porque eu acho essa vista aqui muito bonita Esse lugar aqui do mapa Que eu acho espetacular, né Um ótimo lugar aqui pra gente fazer a nossa base aérea Um lugar bem bonito Vocês vão perceber que a base aérea Ela te dá esse privilégio aí De uma visão bem bonita dos lugares Então aqui, ó Nosso Quetzal, ele tá aqui com um ponto já upado Uma observação, tá Quando você tá montado nele A estamina dele vai descendo Aí você não pode deixar essa estamina zerar aqui Beleza? Então, o seu Quetzal é bom que ele seja upado aqui Em estamina e peso, tá Porque quanto mais coisa você colocar em cima dele aqui, ó Mais ele vai tender a não conseguir a se deslocar Então você não vai conseguir levar a sua base pra outros lugares, ok? Então a gente vai começar aqui, ó Você monta no Quetzal Você já... Você sai dele, né Aperta o K aí pra sua... Seu boneco ficar travado Pra você ter o alinhamento aqui, ó Da primeira fundação, ok? Então tá aqui, ó Primeira fundação A gente coloca aqui Assim, bacana Vamos colocar aqui mais um, ó Fechou Nós vamos ter duas fundações aqui O restante aqui, ó Nós vamos usar plataformas Nós vamos colocar Sete plataformas aqui, ó Isso aí Desse jeitão aqui, né Nós vamos montar a nossa base Aqui em cima Eu vou começar aqui colocando as forjas, tá Eu gosto de usar sempre no limite mesmo aqui, ó Da base Pra não ocupar muito espaço físico, ó No limite Tanto lateral aqui, quanto Na profundidade Ok Vou colocar mais uma forja aqui Sempre nos limites, né Aproveitar o máximo possível aqui do espaço físico A nossa base Aí Foi Agora nós vamos colocar mais uma forja aqui Tranquilo Agora Vamos colocar aqui bem do lado agora Uma mesa de ferreiro Bem no limite aqui da nossa plataforma Foi Do lado aqui da mesa de ferreiro Nós vamos colocar aqui um fabricador Nós vamos colocar uma bancada química Vamos colocar ela aqui, ó Bem aqui no limite também Fechou Agora nós vamos colocar aqui do lado da bancada química Um gerador Pra alimentar aí a parte elétrica Do lado da nossa base Vamos colocar aqui Um refrigerador A gente conservar aí as frutas e os alimentos, né Então é bem importante esse refrigerador aqui Porque o seu quetzal Pra você não ter que cair lá embaixo Buscar comida toda hora Agora se você conseguir conservar ela aqui na geladeira Fica mais fácil pra você tratar dele, né Então tá aqui Agora vamos colocar aqui, ó Mortar bem aqui no cantinho Ah, mas tem a bancada química já E a masaque Beleza, mas Eu vou gastar ali um litro de combustível Às vezes o que eu vou colocar é pouca coisa, né Eu vou precisar de fazer pouca coisa Então não compensa eu gastar o A gasolina Então aqui agora a gente vai pôr um Um criofrio aqui do lado do Do nosso mortar Bem no limite também Vamos conferir aqui, ó Se a gente tem acesso ao mortar Freezer e o criofrio Tudo bem, tranquilo Deu certinho a medida Agora, pessoal Nós vamos colocar aqui Os Os aparelhos de ar-condicionado Que é pra gente fazer a A parte aí de De chocar os ovos É bem bacana aí pra Pra quem gosta de fazer as Os brandings, né Pra Fazer dinos mais fortes Então Aqui vai ter só um problema Tá, pessoal Que é o seguinte A gente não vai Conseguir Fechar Né Essa Essa parte de chocar os ovos Que o ideal é que ela seja toda Fechada, né E seu Seu ovo fique lá dentro Porque a isolação Termal Do Do ambiente vai ficar melhor Então Só que aqui a gente Não vai conseguir fazer isso Por quê, pessoal? A quantidade de estruturas Que a gente coloca No Quetzal Ela é limitada Tá, então Eu não posso montar Aqui em cima Uma estrutura Do tamanho Que Que eu quero Então Foi uma coisa Que eu fiquei até Chateado também Porque eu vi assim Vários vídeos na internet Antes de fazer esse vídeo E mostrava lá Aquele monte de estruturas Em cima do Quetzal Eu falava assim Nossa, que legal Dá pra me fazer uma base imensa Enquanto você vai fazer Aqui na real Mesmo Não funciona Ao menos nos servidores Oficiais Não funciona Nem no host solo Também não funciona Então Deixo a dica aqui Pra vocês Então Que Quando você for construir A sua A sua base No seu Quetzal O número de estruturas É limitado Tá Então Eu já estou fazendo Aqui Já pensando Na quantidade De estruturas Mesmo Que A gente não Consiga fechar Aqui Colocar paredes E põe uma porta Pessoal Com 10 aparelhos De ar-condicionado Você vai conseguir Chocar os ovos Aqui bem tranquilo Tá Então Funciona também Beleza O mal aqui Do The Island É isso aqui Essa quantidade De luz Assim Imensa Que tem Dependendo da hora Do dia Mas Nessa parte Aqui do Do canto Agora Nós vamos fechar Aqui com um grill A gente cozinhar As carnes Mais rapidamente Ficou bem torto Mas Não Até que não ficou Tanto não Mais ou menos Ficou bacana Agora o seguinte Pessoal Nós vamos colocar Aqui no meio Uma panela Para você fazer As receitas Aí As kimbals Tomando O devido Cuidado Tá pessoal Para não Fechar Sua passagem Então Por exemplo Eu vou colocar Aqui Panela Aqui Então Tenha certeza Que Você tenha Consiga Circular Por aqui Assim Agora A gente vai Colocar Aqui As fogueiras Oi Amazaki Mas Você já tem Aí O O grill Para que Você vai Colocar Aí Fogueiras Né Bom Pessoal Porque Para quem Joga no PVP Assim como Eu É A gente Precisa De Armamentos De Destruição Como Granada C4 Lança Foguete É Balas Então A gente Precisa De pólvora E para pólvora A gente Precisa Do carvão Vegetal E a gente Obtém O carvão Vegetal Através Aqui Da Queima De madeira Então Por isso Que Eu completo Aqui A minha Base Colocando As Fogueiras Para a gente Concluir Aqui A nossa Base Vou colocar Aqui Uma cama Na verdade Essa cama Era uma das Primeiras Coisas Que eu Coloco Esqueci Deixei Por último Que burro É a cama Você coloca ela Primeiro Para ter acesso Aqui a sua base Quando você estiver Construindo Eu não construí Tudo num dia só Eu tenho Outro trabalho Então não consigo Jogar o dia todo Então Se você fizer Igual eu Tiver que fazer Em dois dias A sua base Ou três É interessante Você pôr a cama Primeiro E outra coisa Aqui Para a gente Fechar Com chave De ouro Aqui A nossa Base É alimentando Aqui os Componentes Elétricos A gente vai Com o cabo Aqui Nosso gerador E vai E vai Colocar Uma tomada Né Notem que Já Agora Já está Tudo ligado Aqui Né Na nossa Tomadinha Ali Então Assim É Que fica A nossa Base Aqui Você vai Ter Aqui As Forjas Para Produzir O metal A mesa De ferreiro Aqui Eu uso Para guardar Os itens Básicos Palha Madeira Silex E fibra Essas Coisas Deixo Aqui Usa Ela Como armário O Fabricador Para os itens Mais avançados A bancada Química Faz tudo O que o Mortar Faz Só que Bem Mais rápido O gerador Para manter Os equipamentos Elétricos Funcionando Né Que a bancada Química O Refrigerador É O Nosso Crio Frio Aqui Os aparelhos De ar Condicionado O Crio Frio Para você Colocar Aí As suas Criopodes Né Para Conservar Os seus Criopodes Por mais Tempo Os aparelhos De ar Para você Chocar Os ovos Né Bom Pessoal Nessa Parte Aqui De chocar Os ovos Tá Se For Chocar Alguns Ovos É Um Pouco Mais Difícil De chocar Né Como Os ovos De wyvern Vocês Podem Abrir mão Aqui De fogueiras Igual Tirei Duas Fogueiras Aqui E coloquei Aqui Mais Dois Aparelhos De ar É Vamos 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 Ligar Aqui Para Vocês Verem O Ovo De wyvern Ele Precisa De um Pouco Mais De Cuidado Com A Temperatura Vou Mandar Aqui Para Vocês Verem Tá Lá Incubando Tá Vendo Então Por Exemplo Aqui Para o Ovo De wyvern Eu Tive Que Colocar Mais Dois Aparelhos De Ar E Tirei Duas Fogueiras Você Poderia Ainda Tirar Aqui Mais Duas Fogueiras Colocar Mais Dois Aparelhos Se Fosse O Caso Mas Aqui Não Precisou Tá Então Você Pode Usar Desse Artifício Também O Grill Produzir Carne Bem Rápido E Tem Outra Questão Aqui Também Quando Você For Colocar O Grill Tente Jogar O Grill Aqui Um Pouco Para Direita Porque Se Você Precisar De Acessar O Seu Quetzal Olha Bem Você Vai Ter Espaço Certinho Aqui Entre A Forja E O Grill Vai Ficar O Espaço Bem Legal Bem Perfeito Para Você Não Correr O Risco De Acidental Mente Cair E Parar Lá Embaixo E Ter Algum Transtorno Então Você Deixar Esse Espaço Certinho Sempre Que Tomar Um Tiro Alguma Coisa Assim Fica Dentro Da Fundação Bem Legal E Eu Aperto F Com Isso Eu Tenho Acesso Ao Inventário Do Quetzal Colocar Um Ponto Aqui Em Peso Então Vai Ter As Fogueiras Aqui Para Você Produzir A Sua Pólvora O Carvão Para Produzir A Pólvora E A Panela Para Fazer Os Alimentos Básicos Então É Assim Que Fica Tá Pessoal A Nossa Base Não Dá Para Colocar Mais Nada Vou Colocar Aqui Por Exemplo Uma Fogueira Para Vocês Verem Não Dá Aparece A Mensagem Ali Em Cima Falando Que Já Existem Muitas Estruturas Nessa Base Beleza Então Fica Bem Bonito Aqui Assim A Nossa Base Legal E Bonita Uma Visão Bem Bonita Aqui Do Mapa Oi Amazaki Beleza Então Vista Para O PVP Também Cadê As Plantas X Para Fazer A Defesa Cadê As Torretas Que Eu Não Vi A Ainda Bom Pessoal Eu Sei Que Você Se Perguntou Isso Aí Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Né Que Com Certeza Vocês Já Viram Algum Vídeo Assim Como Eu Na Internet De Um Quetzal Cheio De Torreta Atirando Para Tudo Enquanto É Lado Então Olha O Que Acontece Aqui Quando Você Vai Colocar Uma Torreta Aparece Mensagem Ali Torreta Automatizada Requer Colocação Sobre O Piso Então Não Dá Para Colocar Uma Torreta Na Base Do Quetzal Mais Tá Pessoal Você Foi Nerfado Tá Ah Mas Se For Uma Torreta Pesada Não Dá Também Tem Que Ser Colocado Sobre O Piso Aí Se For A Torreta Tec Não Dá Para Colocar Também Tá Vendo Pessoal As Únicas Torretas Que Dão Para Colocar Aqui Porque Essas São De Defesa Né A 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 Base Mas O Que Acontece O Pessoal Estava Usando Para Atacar Ladrão E Realmente Estava Muito Muito Broken O Pessoal Chegava Com Que É Cheio De Torreta Destruir Tudo Então Realmente Era Mais Complicado Se For Essa Daqui De Ataque Dá Para Colocar Não Se Vou Conseguir Um Espaço Aqui Pera Aí Exatamente Se Atacar Então Dá Deixa Eu Tirar Essa Daqui Vou Mostrar Aqui Para Vocês Outra Torreta Aqui É Essa Aqui Também Dá Para Colocar Tá Vendo Beleza Então Dá Para Colocar Aí Sim Só Que Essas Torretas Que A Defender A Sua Base Então É Não Adianta Se Você Não Tiver Online Você Não Vai Conseguir Fazer A Defesa Ai Mas Que Põe Planta X Então Eu Já Vi Né Umas Bases Quetes Cheio De Planta X Beleza Então Isso Foi Nerfado Também Pessoal Olha Aí Você Coloca A Caixa De Plantio Né Vamos A A Inventar Aqui Quando Você Vai Jogar Semente Pessoal Não Vai De Jeito Nenhum Aqui Não Consegue De Jeito Nenhum Ah Mas É O Arque Que Tá Bugado Né Não Tá Pessoal Vou Mostrar Aqui Para Você Eu Vou Mostrar Para Vocês Que Tá Tudo Certo Com O Jogo Tá Aqui A 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 Tá Lá Sementinha Ela Vai Beleza Para Caixa Só Lá No Nosso Quetzal Que Não Vai Por Nada Tá Então As Outras Torretas Vocês Podem Ver Aqui No Chão Ela Fica De Boaça Qualquer Uma Delas É Só Lá No Quetzal Que Não Tá Funcionando Isso Foi Nerfado Eles Vou Colocar Aqui A Última Para Vocês Verem Tudo Tranquilo Beleza Funcionando Só Lá No Quetzal Que Não Tá Funcionando Então Vamos Voltar Lá Então Pessoal Eu Não Deixo A Minha Base Aqui Dando Sopa Assim Aqui Eu Montei Aqui Só Para Vocês Verem Que Fica Bonito O Cenário Mas No PVP O Eu Faço Essa Caixa Não Adianta Ela Só Serve Para Plantar Fruta Serve Tá Pessoal Mas A Planta X Não Serve Não Então Minha Base Não Fica Aqui Dando Sopa Não Tá Pessoal Leva Ela Lá Para Cima Aqui Eu Estou Subindo Subindo Aqui Bastante Olha Já Estamos Em uma Altura Considerável Bom Pessoal Isso Aqui Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Nós Estamos Aqui No Limite Mesmo Da Parte Superior Do Mapa Podem Ver Aqui E Eu Queria Mostrar Aqui Com Vocês Com Ivern Que É Uma Dos Montares Mais Rápidos Do Jogo Voadora Se Não É A Mais A Distância Que A Do Chão Lá Em Cima Nosso Quero Descendo Aqui No Shift Ainda Dá Para Ver Ainda Dá Para Ver Sumiu Então Aqui Olha A Distância Que A A Do Chão Mesmo Tendo Descido Tudo Isso No Shift Com As Montares Voadoras Mais Rápidos Do Jogo Então Olha Aí Né Nosso Quetzal Tá Lá Em Cima Ainda Né Então Mesmo Uma Pessoa Voando Aqui A Uma Altura Considerável Né Que Aqui Já Tá Bem Alto Em Relação Ao Chão Ele Está Muito Longe De Ver A Nossa Base Então No PVP Ficar Escondido Dessa Forma É Excelente Muito Bom Né Que Não É visto Não É Lembrado Então Não Vão Te Atacar Lá Em Cima Outra Questão Que Eu Queria Mostrar Aqui Para Vocês Nesse Víde É A Seguinte Bom Pessoal Aqui Então Outra Questão Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Vamos Supor Que Você Coloque Aqui Um Guarda Volume Que Seja Que Você Vai Guardar Aqui As Coisas Vamos Colocar Aqui Algumas Coisas Importantes Aqui Por Exemplo Né Esses Itens Aqui E Vamos Fazer Um Teste Aqui Vamos Supor Que Alguém Que Descobriu O Seu Quetzal Usa Um Comando Aqui Do Admin E Tá Lá Os Seus Itens Importantes O Cara Vai Lá Derrubar O Seu Cetzal Né O Yamazaki Mas Aí Com Comando De Admin É Fácil Né Mas No PVP Como Que A Gente Vai Fazer Né Nos Servidores Oficiais Que A Gente Não Vai Conseguir Ficar Flutuando No Ar Aí Tranquilo 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 Eu Já Deixei Para Vocês A Técnica Do Yamazaki Destruction Se Você Ainda Não Acompanha Nosso Canal Vou Deixar Aqui Em Cima Aqui Né Nos Cards Para Vocês Eu Tenho Uma Técnica Bem Fácil De Derrubar Algumas Bases De Derrubar Ketzl Eu Vou Deixar Aqui Para Vocês Dá Uma Olhadinha Nesse Vídeo Lá Vocês Vão Conseguir Tranquilo Tranquilo Tá Bom Bem Resistente Aqui O Nosso Ketzl Né Com Uma Quantidade De Vida Considerável Pronto Tá Lá O Cara Vai Conseguir Lá Derrubar O Seu Ketzl E Vamos Acompanhar Aqui O Nosso Ketzl Para Ver O Que Aconteceu Com Ele Aqui Beleza Vai Chegar Aqui Mais Ou Menos Um Certo Ponto Ele Vai Bugar No Ar E Tudo E O Cara Vai Ter Acesso Aqui A O Inventário Do Ketzl Né Mas A Gente Tinha Deixado Junto Lá Né Alguns Itens Que A Gente Considerou Importante E Aqui No Mar Ele Não Tá Vendo Então Vamos Ver Se Se Ele Ficou Lá No Limite Do Céu A Gente Tem Que Tomar Cuidado Aqui Que No Modo Editor Se Você Ir Vazado No Limite Do Mar Para Você Morre Não Sei Por Que Acontece Esse Bug Mas Acontece Então A gente Tem Que Devagar Aqui Bom Meu Ivern Tá Ali Então Limite Do Mapa Tá Aqui Onde Que Coelho Ali Na Frente Ó E Não Temos Nada Aqui Então É Isso Aí O Cara De Rouba Sua Base Beleza Ele Te Dá O Prejuízo Mas Ele Não Vai Levar Aqui Tamb O Item Os Seus Itens Então Tem Essa Essa Questão Aí Também Bom Pessoal Já Que Não Dá Para A gente Colocar Torretas Nem Plantas Para Se Defender Não Consegue O O Jeito É Tentar Colocar Aqui Uma Defesa Viva Então Coloca Aqui O Comportamento Do Ivern Ativar Modo Torreta Deixo Aqui Ativado Ataques Especiais Para Poder Usar Os Golpes Mais Fortes E Está Aqui O Nosso Ketsu Que Eu Deixo Ele Aqui No Passivo Para Ele Não Tomar Um Golpe E O Inimigo E Levar Ele Para Onde Ele Quiser Então Deixo Ele Aqui No Passivo Mesmo Então Vou Colocar Aqui Um Curioso Um Inimigo Provável Curioso Que Tenha Nos Descoberto Aqui Com Argentavis Por Exemplo Então Vamos Colocar Um Argentavis Aqui Aqui Já Nervosa Vamos O Cara Vai Vim Com Argentavis Dele Vamos Ver O Que Que Dá Olha Lá É Aí O Nosso Ivan Ele Detonou Aí Com Argentavis Então Deu Pra Ver Aqui Funciona Legal Aí Então O O Jeito Que Eu Vi Aqui De Aumentar Nossa Defesa Enquanto Você Estiver Offline Não Estiver Online Eu Estou Fazendo Esse Teste Aí Utilizando O Ivern Pra Fazer A Defesa Da Base Melhor Do Que Nada Bom E Também Tem A Vantagem O Seguinte Né Pessoal Quando Eu Uso O Ivern Aqui Pra Fazer A Defesa Da Base Eu Deixo Também A Eu Deixo De Colocar Ele N Uma Criopode Onde Ele Podia Ser Roubado Então Ele Fica Voando Mesmo Lá De Fora Fazendo Aqui Um Tipo De Defesa Mas Com Toda Certeza O Grande Lance Aqui Dessa Base Pessoal É Não Ser Descoberto Tá Já Que Ele Sofreu Esses Nerfs De Não Poder Plantar X Pra Se Defender E Nem Torritas O Grande Lance Da Base Do Ketzel Que É Ficar Escondido Mesmo Aí Ele Consegue Se Esconder Muito Bem Bom Pessoal Então Como Vocês Puderem Observar Aí O Inimigo Ele Pode Vim Aqui Né E Tentar Te Atacar E O Seu Ivane Fazer A Defesa Da Sua Base Então Por Isso É Importante Você Colocar Nele Aqui Um Transponder Também Porque Se O Inimigo Atacar Sua Base Seu Ivane Vamos Supor Se Você Está Offline Você Não Sabe Disso Então Já Sumiu Nos Quedos Ali Vamos Pouco Seu Ivane Vier Até Aqui Né E Pode Ter Ido Muito Mais Longe Né Pessoal Tô Dando Um Exemplo Aqui Pra Vocês Verem Que Se Você Logar E Seu Ivane Tiver Feito A Defesa Da Sua Base Então Basta Você Pegar O Seu Localizador Transponder Apertar Aí O Botão Direito Apertar Número 1 Liga Puta Vida Você Vai Saber Que O Seu Ivane Tá Naquela Direção Ali E Você Pode Ir Correndo Atrás Dele Até Localizá-lo Mas Aqui Estava Olhando Essa Base Aí Você Não Acha Que Esse Quetzal Tá Muito Exposto Aí Não Ele Pode Morrer Facilmente Não Acho Isso Não É Mas Concordo Plenamente Com Porém Pessoal Como Eu Mostrei Para Vocês A Quantidade De Peças Que A Gente Pode Colocar No Quetzal Ela É Limitada A Pode Colocar A Quantidade De Estruturas Que A Gente Quer Eu Dei Uma Boa Pesquisada Na Internet E Um Dos Projetos Que Eu Achei Mais Bacana Foi De Um Gringo Que Eu Mostrar Para Vocês Bom Pessoal Aquele Ali O Projeto Que Eu Vi Na Internet Aqui No Youtube Mesmo Achei Bem Legal O Projeto Desse Cara Porque Ele Conseguiu Fechar Bem Aqui O Quetzal No Projeto Dele Na E Na É Que Ele Fez Esse Projeto E Postou O Vídeo Ainda Podia Colocar Torretas Aqui Em cima Então Achei O Projeto Dele Muito Legal Mesmo Porém Que Eu Ainda Não Vi Nenhum Projeto Ainda Pessoal Que Vamos Pegar Aqui Tá Vendo O Tiro Acerta Nele Tá Vendo Então Vamos Pôr Aqui Na Asa Acerta Na Pata Na Pata Acerta Na Cabeça Que Tem Dano Multiplicado Acerta Também Então Pessoal O Complicado É Isso Eu Não Consegui Ver Nenhum Projeto Que Com A Quantidade De Peças Disponíveis A Gente Consiga Fechar O Quetzal Completamente Então Por Isso Que No Projeto Que Eu Mostrei Para Vocês Já Que Eu Não Conseguia Fechar Ele Completamente Eu Deixei Ele Aberto Mesmo Já Que Se A Pessoa Encontrar Ele Vai Ser Facilmente Abatido De Qualquer Forma Mesmo Estando Bem Lacrado Assim Ou Mesmo Estando Aberto Do Que A Lá No Limite Do Mato Bo E Amazaki A Pergunta Que Não Quer Calar E Isso Dura Ou Não Dura Bom Pessoal No PVP É Bem Relativo Pode Durar Ou Como Base Aérea Já Tem Um Mês E Pouco Então Eu Tenho Um Total De Uns Dois Meses Com A Base No Servidor PVP Jogando Solo Então Eu Considero Isso Um Dado Muito Relevante Quem Joga PVP Sabe O Sacrifício Que É Manter Uma Base De Pé Por Todo Esse tempo Então Eu Considero Sim Uma Ótima Base E Uma Ótima Estratégia Bom Pessoal Espero Muito Ter Ajudado Vocês Com Essas Dicas Da Base Aérea Do Ketson Tanto P PVP Quanto P P V Então Se Esse Vídeo Te Ajudou Então Considera Ajudar O Nosso Canal E Também Clicando Com Força No Joinha Para A gente Conseguir Alcançar As Metas Do Canal De Mil Inscritos As 4.000 Horas E Se Você Também Não É Escrita Aproveitando Já Se Inscreva E Também Ative O Sininho Estou Com Material Bacana Para A gente Fazer Unbox Chegando Para A Gente Então Vai Ter Bastante Novidade Bastante Coisa Boa Para Trazer Para Vocês Então É Isso Galera Forte Abraço E Até A Abraço Abraço Eu